Na USP-FM, o samba pede passagem com Moisés da Rocha. O samba pede passagem. Gosta de samba rock? Pois é, gosta de balanço. Já curtiu muitos sucessos dessa moça que está conosco aqui, que nos honra com a sua visita. Estou falando sobre a Giovana. Ei, Giovana, tudo bem, querida? Tudo bem, Moisés. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo que você não entra numa estação de rádio para dar uma entrevista, Giovana? Ih, eu vou lhe contar, faz tempo, viu? Séculos e marrecos, né? Que ano você começa a sua carreira, Giovana? Olha só, eu começo assim, quer dizer, eu começo a compor, é a partir, assim, dos 10 anos de idade, né? Mas para chegar realmente, eu comecei no Festival de Favela, com a música Rosa do Morro, Etevaldo, falecido Etevaldo, fez um festival juntando as favelas do Rio de Janeiro. E nessa, eu me inscrevi, me dei bem com Rosa do Morro, e no segundo, eu botei duas músicas, Rosa do Morro e Pisa Nesse Chão Com Força. O Pisa não entrou, mas logo a seguir, eu peguei o Pisa e queria mostrar para alguém, conheci uma pessoa que me deu uma força. E foi a Bethânia, então, que me apresentou a Tereza Aragão, né? Samba na Opinião, o tempo da ditadura e tal. E o Ferreira Boulart estava no exílio e ela ajudava o pessoal do samba na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente cantava no Teatro Opinião, Tereza Aragão com Aparecida, Aloysio Machado, Xangô da Mangueira. O pessoal todo, só a gente tá pesada, né? Só o pessoal da pesada mesmo. Tinha muito mais gente, né? Porque tinha o Pelado, né? Tinha o Pelado, não o da Mangueira. É o da Mangueira, o Pelado da Mangueira. Tinha mais gente, meu Deus do céu. A Nália, né? A falecida Nália, a mãe da Marta Nália. E Martinho, que passou por lá. Inclusive, até Milton Nascimento passou por lá, tá entendendo? Nessa época. Quer dizer, então, tínhamos uma turma, porque era uma turma assim, que uns eram intelectuais, outros não, né? O pessoal mesmo do Morro, do samba que eu tinha, ali do Cavaco, cantava lá também. Quer dizer, era uma turma. Ali foi o grande encontro de intelectuais, na realidade, com a cultura popular, né? Com a cultura popular e plena ditadura. Que era a jogada da opinião, era isso aí. É, era essa jogada, era justamente. Então, ali, ali tinha uma turma que... Nelson Cavaquinho, tá entendendo? Clementina de Jesus. E, você sabe, tinha umas pessoas até que... Carlos Bereza, que ficava tocando pralda. Meu amigo, Carlos Bereza. Tocando pralda, isso aí, é eu, ele e Nelson Cavaquinho pela praia. Agora você vê ele tocando pralda. Nelson, meu amigo. É, e eu, Carlos Bereza, sempre foi ligado com o UNE, né? Essa coisa toda, né? É, pois é. Centro Popular de Cultura, né? É. CPC de Cultura da UNE, né? É. Ele, Chico de Assis. Chico de Assis, pois é. Então, essa turma era a nossa turma, né? Era, como se dizia, era um corpo só, uma alma só. Todo mundo querendo, entendendo? Sobre isso aí, mesmo que as pessoas mais simples não tendo noção total do que estava acontecendo no país... Mas tinha um espaço, né? Tinha um espaço e aprendia, começou a saber, né? Se conscientizar, né? Se conscientizar, né? Conscientizar, né? É, pois é. E isso foi muito bom. O Teatro Opinião, Tereza, foi uma mulher forte nisso. E dali... Tereza Aragão, né? É. E dali eu fui fazendo minhas coisas até chegar, né? Botar... Bom, o início que aí eu já fui ser mãe, etc, e tal, houve uma mudança. Mas o Pisa Nesse Chão veio pra São Paulo com o Walter Riso. O Walter pegou, chegou e falou, Giovana, eu vou botar essa música lá. Mas sendo que a Anália me apresentou o falecido Jair Rodrigues. Jair Rodrigues adentrou a opinião e pegou e falou... A Anália falou assim, ouve aqui essa música. Aí o Jair pegou e falou assim, eu vou gravar. E gravou o Pisa Nesse Chão com Força, que já havia sido no Festival de Favela. Aí já vem. Ele gravou e eu ganhei a Bienal cantando ela. Perfeito. Simultaneamente, né? Na sequência. É, na sequência. Pisa Nesse Chão com Força. Dali do Pisa Nesse Chão com Força, eu gostaria de destacar mais duas músicas suas pra gente tocar na sequência, Giovana. Quais você indicaria aqui no canal? Olha, é o seguinte. É uma música que eu gosto muito, Laboreou, sabe? Porque eu sinto saudade da Rocinha, assim, no meu tempo. Tem história a música, Laboreou? É, Laboreou foi uma música que eu fiz, né? Para minha mãe e pelo... O momento, o momento lá do Laboreou, né? E uma outra? É... Amor dos Outros, né? Amor dos Outros. Essa música foi bem regravada também, né? É, foi. Paula Lima, Marcinayá e Tobia da Vai Vai, né? Foi a primeira música que eles gravaram. Exato. Vamos lá. Cantando, então, Giovana. Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força Não há buraco maior Que esse medo Nunca vi coisa pior Que esse poço tão profundo, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força Pelo amor da virgem amada Não grite comigo É uma santa imaculada Isso dá perigo, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força, senha Mandei vencer o meu anel E também minha pulseira Nem tudo na vida é mel A coriga a noite inteira, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força, senha Pisa nesse chão com força Lê, lê 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 Lê, lê lê viga Eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Na dança ou na ladainha Eu vi mamãe chorar A dor ficou sendo minha Quando vi mamãe chorar Eu 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 vi mamãe chorar A dor ficou sendo minha quando vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Ai eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Ai eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Ai eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar Ai eu vi mamãe chorar Eu vi mamãe chorar O samba pede passagem. Se você ficar chorando, vou-me embora, vou-me embora, lê-lê. Se você ficar chorando, vou-me embora, vou-me embora. Pega o lenço e segue o prato, se você ficar chorando, vou-me embora. Pega o lenço e segue o prato, se você ficar chorando, vou-me embora. Você não sabe o que é o amor, você não sabe o que é o amor. É uma rosa ainda em botão, foi o moreno que roubou seu coração. É uma rosa, é uma rosa ainda em botão. Foi o moreno que roubou seu coração. O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa. O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa. Pega o lenço e segue o prato, se você ficar chorando, vou-me embora, vou-me embora, lê-lê. Pega o lenço e segue o prato, se você ficar chorando, vou-me embora, você não sabe o que é o amor. Ah, você não sabe o que é o amor. É uma rosa ainda em botão, foi o moreno que roubou seu coração. É uma rosa ainda em botão, foi o moreno que roubou seu coração. O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa. O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa. Não chora amor dos outros, não chora. O samba pede passagem recebendo com muita honra a autora e intérprete grande sucesso aí cantado por esse Brasil afora, Geovana, Geovana. Geovana, até que ponto que você esteve na onda, na crista da onda, sendo cantada por todo mundo, interpretada, suas músicas são cantadas até hoje, né? Mas assim, quando é que você praticamente sai da mídia? Que época é isso? O que acontece na tua carreira? Olha, sabe o que que acontece? Na verdade, eu acho que eu nunca adentrei a mídia. É, pois é, porque eu acho que a minha música é um canto de boca a boca, tá entendendo? É, com amigos. Automaticamente se populariza aí. É, pois é. Porque realmente, primeiramente, pode falar aqui, quer dizer, eu não sei o Jabá, né? Quer dizer, e eu não gosto muito, sabe? Essas coisas me irritam e eu achei melhor deixar as coisas acontecerem, mas sempre trabalhei, sempre cantei meu samba, em tudo quanto era lugar, não entendeu? Aliás, para te dizer a verdade, eu fui no velório, chegou lá e eu tive que cantar a mão dos outros, porque eu fazia isso, não gostava, entendeu? Eu quase morri do coração, entendeu? Porque tem aquela brincadeira, aquela brincadeira, fazer anúncio, olha, meu contato, contato, a gente canta, né? Canta em casamento, noivado, separação, velório também. O velório, mano, eu subia pra caramba e precisa saber que é o seguinte, é, é, é... Aí sim, foi no São João Batista, lá no Rio de Janeiro, no General Polidório, então o gozado que é o seguinte, estava tudo certo, daqui a pouco veio um enxame de abelha e a mulher falou assim, abelha pode morder todo mundo, mas você vai cantar, comecei a cantar as abelhas foram embora, eu acho que o defunto gostou, potência da voz, é, potência da voz, é, potência da voz, é, contralto, contralto, né? Vamos botar uma música na conversa, rapaziada, porque o samba não pode parar, olha aí, Giovanna indicando aí mais três músicos pra gente curtir, Giovanna, você é que manda, você é programadora hoje. Negro Azul da Noite, que é uma música calmíssima, tranquila, né? Eu gosto muito, e? E mais, vamos ver aqui, que eu acho que você também vai gostar, é, nos braços do dia. E mais uma. Beijo a vô cerejeira. Que tristeza é essa, dentro dos seus olhos, essa luta íntima, dentro do peito, um tempo nublado, uma tarde cinza, chegando o negro azul da noite. Um tempo nublado, uma tarde cinza, chegando o negro azul da noite. Ele sofre quando eu venho embora, mas não vem comigo, por quê? Por quê? Ele sofre quando eu venho embora, mas não vem comigo, por quê? Por quê? Ele sofre quando eu venho embora, mas não vem comigo, por quê? Por quê? Eu sou a noite, só adormeço nos braços do dia, eu sou a pera coada, eu, eu, eu sou de toda alegria, eu sou a nuvem negra, que esconde o avião, eu sou aquela criança, que acalte no seu ventre e chorei. Boa passarinho boa, boa boa, boa boa, boa, boa. Vem, canta passarinho, canta, 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 canta pra me alegrar. Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta, passarinho, canta, 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 canta pra me alegrar Eu sou a noite, só adormeço nos braços do dia Eu sou a pera coada, eu, eu, eu sou de toda alegria Eu sou a nuvem negra, que esconde o avião Eu sou aquela criança, que no seu ventre chorei Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta, passarinho, canta, 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 canta pra me alegrar Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta, passarinho, canta, canta, canta pra me alegrar Eu sou a noite, só adormeço nos braços do dia Eu sou a pera coada, eu, eu, eu sou de toda alegria Eu sou a nuvem negra, que esconde o avião Eu sou aquela criança, que no seu ventre chorei Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta, passarinho, canta, canta, canta Canta pra me alegrar Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta, passarinho, canta, canta, canta Canta pra me alegrar Boa, passarinho, boa, 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 boa Vem, canta passarinho, canta, 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 canta pra me arregar Boa passarinho, boa, 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 boa Vem, canta passarinho, canta, 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 canta pra me arregar O samba pede passagem Ah, meu amor, beijo sabor cerejira Beijo sabor cerejira Beijo sabor cereja Meu amor, o meu destino é o mundo O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza Se chama solidão Solidão E no outono O meu amor te espera Com beijo sabor cereja Cereja da primavera Ai, meu amor Beijo sabor cerejira 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 Meu amor Beijo sabor cerejira 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 O meu destino é o mundo, o meu destino é o mundo, o meu destino é o mundo, minha alegria, inverno em pleno verão, minha tristeza, se chama solidão, solidão, e no outono, o meu amor te espera, com beijos e sabor cereja, cerejas da primavera, ai meu amor, beijo e sabor cerejeira, beijo e sabor cerejeira, beijo e sabor cereja, beijo e sabor cerejeira, beijo e sabor cerejeira, meu amor, beijo e sabor cerejeira, beijo e sabor cerejeira, O samba pede passagem com destaque para a presença da maioral a Bambambam, que no samba rock, que é Giovana, Giovana, você tem passagem com a escola de samba, sua história no samba, tem essa caminhada pegada também desde infância, como é que é o seu relacionamento com o mundo do samba? Olha só, o meu relacionamento com o samba começa com a macumba, né, porque o meu padre era macumbeiro, macumbeiro mesmo, é, macumbeiro mesmo, ele era de mata mesmo, né, e eu peguei uma batida, né, talvez já estivesse realmente já no sangue, e dali eu fiz a minha música, minha música, mas ela é bem afro, né, ela segue bem, dali eu fui para o salgueiro, mas eu não fiquei muito tempo, porque é muito forte o negócio, né, e eu me acho um pouco individual, é, é indisciplinado, indisciplinado porque tem que dividir aquele negócio com pessoas até, umas são legais, mas o samba mudou muito, né, talvez seja a minha característica, esse não é o meu samba, né, Porque quando é o nosso samba, a gente tá agregado, né? Estamos juntos, né? Fala a mesma linguagem, né? Fala a mesma linguagem. Quer dizer, eu, por não querer... Não comungar muito. É melhor deixar quieto, né? E ficar com quem tá junto. Eu acho, por exemplo, que você tá sempre junto. É meio... Adeusão, óbvio, você tá sempre junto. Isso eu sou contigo, o Guilherme tá sempre junto. Cezinho de Veta, né? Sempre junto, né? Estamos juntos. Quer dizer, podemos fazer a coisa. Agora, se não tá fazendo, a mim não me interessa, não. Porque não vai me dar mais do que eu ganhei. Entendendo? E não vou... Vai tirar também porque não tem. Porque não tem. Não é verdade? Então é melhor cada um na sua onda, cada um na sua praia, né? Meio assim, antes o só que mal acompanhado, né? É, não é verdade. E aí, quando a gente botar o nosso samba, eles veem que a gente tem samba mesmo. Que a gente tem arte, tem verdade mesmo. É a vera, né? É a vera que a gente, quando vai à luta, vai à luta com firmeza, não tem meu pé me dói. E eu acho melhor, sim. Botando música na conversa, Giovana na área. Quem te curte agora, Giovana? Vamos, vamos escutar. Vamos escutar. Quer dizer, vamos falando numa macumbinha boa. Vamos botar tataruê. Bom, vamos curtir então. A Giovana indicando pra gente, então. Puxando aí tataruê, né, Giovana? É, tataruê. Tataruê. Depois, Maitá. Papai é tata, a mamãe é tata. Eu sendo filha de tata, oh, tata eu sou. E tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê. A mar é tata, capiota é tata, sulei é tata, oh, tataruê. E tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê. Vem de Umbanda, de Quimbanda Canoblé, vovô foi feito em Pemba, vovó feita na Guiné. Vovô foi feito em Pemba, vovó feita na Guiné. Oh, papai é tata, a mamãe é tata, eu sendo filha de tata, oh, tata eu sou. E tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê. A mar é tata, capiota é tata, sulei é tata, oh, tataruê. E tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê, e tataruê. Vovô foi feita em Pemba, vovó feita na Guiné Olha quanta geração aí, minha gente! Vovô foi feita na Guiné Vovô foi feita em Pemba, vovó feita na Guiné E não adianta quebrante não, moral tá todo mundo bom Vovô foi feita na Guiné Vovô foi feita em Pemba, na Guiné Vovô foi feita em Pemba, vovó feita na Guiné Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar Pra semana vou comprar um sítio Coqueiro tá bonito lá na beira-mar É no Maita, no Maita, no Maita É no Maita, no Maita, no Maita Ô, desenrola, desenrola, carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé Ô, desenrola, desenrola, carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé É no Maita, no Maita, no Maita É no Maita, no Maita, no Maita Ô, lá no sítio tem um velho cajueiro Uma boa laranjeira, só na chuva quem não quer Ô, lá no sítio tem um velho cajueiro Uma boa laranjeira, só na chuva quem não quer É no Maita, no Maita, no Maita É no Maita, no Maita, no Maita É no Maita, no Maita, no Maita Ô, desenrola, desenrola, carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé Ô, desenrola, desenrola, carreté Quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé É no Maita, no Maita, no Maita É do Maitá, é do Maitá, é do Maitá Olha lá no sítio tem um velho cajueiro Uma boa laranjeira, só não chupa quem não quer Olha lá no sítio tem um velho cajueiro Uma boa laranjeira, só não chupa quem não quer Onde é? É do Maitá, é do Maitá, é do Maitá É do Maitá, 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 é do Maitá Segura, segura, segura É do Maitá, é do Maitá, é do Maitá, é do Maitá É do Maitá, é do Maitá, é do Maitá, é do Maitá É do Maitá, é do Maitá, é do Maitá, é do Maitá, é do Maitá Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. O samba pede passagem. Fala, Togo. Isso aí, ó. Parece até um caboclo, né? Mas não é mal, é o Togo, africano. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu. Ele foi ao fundo, em alto mar. Quando me lembro, fico a chorar. Quem me conhece, que passa por mim? Pergunta pelo meu barco, onde ele está? Eu então respondo que meu barco ficou no mar. Ele foi ao fundo, em alto mar. É o que eu respondo quando alguém vem me perguntar a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. Ele foi ao fundo, em alto mar. Quando me lembro, fico a chorar. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. A maré encheu o meu barco, desapareceu a maré. O samba pede passagem hoje destacando Geovana. Geovana, quando você começa as suas composições, acabou virando, acabou transformando uma sequência que não é na mesma batida, claro, do Jorge Benjó, mas acabou virando tudo samba rock, não é isso? É verdade. Mas você compôs, não tinha esse negócio de samba rock, não é? Pois é, é isso. Esses dias eu estava começando com Guilherme. Aí eu falei, Guilherme, mas eu não entendo. Ele falou assim, não, mas aí do samba rock, não, isso aí começou com o Tiago aí dizendo. Mas antes disso, assim que o Tobia gravou Amor dos Outros com a Márcia Inaiá, começou esse negócio que eu era a rainha do samba rock. E eu vim aqui fazer o samba rock, aí depois eu ouvi todo mundo dando aquela voltinha. É o sonho, né? Aí eu falei, poxa, mas aí eu... Aí começou a rodar também, né? Aí eu falei, bom, já que tá dentro dele. Porque é interessante, você rodava no terreiro, né? Não, pois é, eu aprendi a rodar no terreiro. Não, pois é, eu aprendi a rodar no terreiro, né? Mas, pô, aí na roda era diferente. Aí eu falei, bom, aí eu vou deixar porque não adianta, né? A voz do povo é a voz de Deus. É interessante aí que eles assimilarem como eles curtem, né? Que acabou caindo assim e você como tem a madrinha do samba, que é Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, né? A rainha, né? Aquela coisa toda. Então, e agora coisas importantes também, como o Jair Rodrigues, por exemplo, que gravou a primeira música sua, então, né? O Pisa de Chão com Força, né? O Jair também foi, acabou sendo o primeiro, deixa que diz, acabou sendo o primeiro rapper, né? Do Brasil, aquela coisa toda. E vamos que vamos, né? Vamos tocar no barco, né? E curtam mais e compram mais discos, né? Pois é, Aniceto virou soma-a-roca. Virou soma-a-roca. Se ele tá vivo, você já pensou, ele tá vivo? Não, não, não. Ele ia morrer, né? O João Roberto Beira já contou que ele parou de cantar jongo, porque o Aniceto chamou a atenção dele, que o jongo era uma coisa muito séria, isso era um ritual, puxava a orelha dele, imagina ele como to cantando o samba rock, né, pessoal? Mas é interessante que no fundo, no fundo, tá a batida, o Luiz Wagner, o guitarrê, um dos expoentes aí do samba rock também, né? Um dos responsáveis pela divulgação toda. Também ele fala brincando, brum, desça, brum, desça, brum, desça, brum, né? Porque a batida, graças a Deus, não é que dá batida afro, né, africana, né? Tá preservando aí, tá valendo, né? E eu quero parabenizá-la e dizer que o nosso programa, que está sempre de portas escancaradas aí pra você, e o nosso papo não vai ficar só nessa nossa conversa, esse é o nosso especial pra gente trazer aí, finalmente, conseguir trazer, como é, digitalizado nesse trabalho, que na realidade é um LP, né? É um LP, Giovana, quem tem carinho me leva, né? Tá aí numa porta de um casarão, e tem outro material, você gostou de ouvir, pode também procurar no Google, Giovana, com G, né? G de gato, né? G de... não de Jeová, EJ, né? Cuidado, cuidado. É, é gel de terra, né? É gel de terra, é gel de terra. Olha, ele pisa nesse chão com força gel de terra, coincidentemente, né? É gel de terra. Giovana, o que a gente chama agora nessa, pra de fechar com chave de ouro aqui, essa nesse nosso bate-papo? Vai aí o quem tem carinho, né? Quem tem carinho me leva, né? Vamos lá, então. Pois é, porque esse carinho você nos dá sempre. Imagina isso. Que é uma delícia pros nossos ouvidos, ouvir samba, né? Até porque, sinceramente, não me leva a mal, não, mas a música que andam tocando por aí, não é a música brasileira, né? Tá complicado, né? Tá complicado. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu ganhei um rádio que eu não ouço nem um rádio mais, porque quando eu vejo, eu falo, pelo amor de Deus, se não é um, é outro. Oh, é uma gritaria. Não me leva a mal, mas se não for pastor, é o, é, é o certo. Se não for pastor, é o sacristão, né? É, o sacristão, certamente, nada contra, mas por favor, não me altere o samba tanto assim, né? Olha que a rapaziada tá sentindo falta. Falta, não é verdade? A gente tem que ver isso. Giovanna, para entrar em contato contigo, qual é o caminho, qual é o telefone? Ai, papai do céu. O Thelme falou, o Thelze Vedro falou, pô, mas essa mulher muda de telefone toda hora. Não, é porque eles me roubaram, aí eu fiquei cabreiro. A gente tava com muita, eu mesmo, com muita ansiedade pra fazer esse trabalho contigo, né? E conversar contigo pra passar pro povo também, que o pessoal pede, né? Poxa, por que não toca? E você citou, inclusive, a Parecida, Parecida, Parecida também. É, Parecida, Parecida, minha amiga. Conta mulher negra também, Raiz também, que surgiu cantando música praticamente guerreira, né? Pois é, a Tereza Aragão deu muita força, tanto que ela fez Tereza Aragão, Tereza Aragão. Boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, é uma pessoa também que morreu de desgosto, né? Ela morreu do Ceará. Ela morreu de desgosto porque realmente é o momento que é o seguinte, começaram a patotar. Porque Duto Samba também tem uma patota, tá entendendo? Que é o seguinte, não quer que o outro responde, tá entendendo? Se nós estamos criando, aí já fica, pô, agora não é isso, não é isso. Enquanto eu sou a favor da criação. E desde o momento que seja honesto consigo, o mesmo, tá entendendo? Com a nossa cultura. Nossa cultura é riquíssima, tá entendendo? Mas são poucos que nos amparam, que amparam a nossa cultura. Como as pessoas, como as crianças, como os descendentes brancos, descendentes africanos, descendentes amarelos. Não importa. O que importa é que nós temos que estar junto, tá entendendo? Pra saber da nossa cultura e ser honesto. Porque eu gosto muito da honestidade, tá entendendo? Eu sou meio maluca porque de repente eu fico, eu não aguento, eu não aguento, não aguento, eu não gosto. E eu fico nervosa. Aí talvez eu goste porque eles me chamam de temperamental musical. Tá normal, tá normal, né? Mas eu estou muito feliz e muito agradecida, inclusive, Luiz Grande. Essa meninada toda, Guilherme, né? Essa rapaziada toda. César Guilherme. Trazendo uma rapaziada. Isso é cultura, isso me faz bem. Isso me faz muito bem. Luiz Grande tá aí, trouxe. Da outra vez, eu trouxe o general Edil Pacheco. Quer dizer, então uma coisa pra se comunicar, entendeu? Você tem um programa lindíssimo, tá aí. Tá aí, dando uma faculdade, tá aí firme e forte. Dando todas as informações culturais, entendeu? Dando informação e deixando a gente se informar. Isso que é importante, entendeu? Agora tem um montão de baderna por aí, sinceramente. Você não me leva a mal, é a primeira vez que eu venho aqui. Mas eu não me seguro com essas coisas, tá entendendo? Eu não sou certinha nem santinha. Mas eu guardo as coisas certas. E eu sou muito agradecido, eu estou muito feliz. E fora isso, eu quero te dizer, agradecer você. Porque quando, em 2010, eu cheguei aqui, eu estava duríssimo esse homem. Sem me dizer nada, me bancou. O neneno mandou me servir. Ela falou assim, ó, o que ela quiser beber e comer. Eu não me esqueço, não. Eu estou muito agradecida, muito obrigada. Tá entendendo? Eu agradeço por mim e por meus colegas. Tá entendendo? Que você trata tão bem. Toca a nossa música. Eu agradeço a você que você tem pedido as pessoas para me encontrar. Tá entendendo? Agradeço de todo o coração. Tá entendendo? E um beijo no seu sorriso. Ora, veja só, eu te amava tanto. Mas agora eu não te quero mais. Ora, veja só, eu te amava tanto. Mas agora eu não te quero mais. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. As cartas estão embaralhadas. Corta que eu quero dar. Oi, as cartas estão embaralhadas. Corta que eu quero dar. Eu não vou jogar. Corta que eu quero dar. Eu só quero apreciar. Corta que eu quero dar. O seu modo de jogar. Corta que eu quero dar. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor. Me leva pra casa, amor. Rapidinho. 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 Ora, veja só, eu te amava tanto. Mas agora eu não te quero mais. Oi. Ora, veja só, eu te amava tanto. Mas agora eu não te quero mais. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Me leva. Me leva. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. As cartas estão embaralhadas. Corta que eu quero dar. As cartas estão embaralhadas. Corta que eu quero dar. Eu não vou jogar. Corta que eu quero dar. E eu só quero apreciar. Corta que eu quero dar. Esmulho o seu modo de jogar. Corta que eu quero dar. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Olha, eu gosto. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Ah, eu gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Ah, eu gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Ah, eu gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor. Quem tem carinho me leva. O samba pede passagem. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa. Rosa, rosa do morro, rosa, blanda e rosa. Pro dia você colher e a rosa morreu. Chegou muito tarde, meu bem, já estou de viagem. Chegou muito tarde, meu bem, já estou de viagem. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa do morro, rosa. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa. Rosa vermelha ficou com ciúme. A rosa branca no jardim murchou. Rosa amarela veio com queixumes. E foi aquilo que me desgostou. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Se você não fosse assim, não gostavam de você. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Rosa vermelha ficou com ciúme. A rosa branca no jardim murchou. Rosa amarela veio com queixumes. E foi aquilo que me desgostou. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa do morro, rosa. Se você não fosse assim, não gostavam de você. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Rosa, 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 rosa do morro, rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa do morro. Giovanna, a mulher, negra, batalhadora, temperamentalmente samba. Samba, é temperamentalmente samba. Graças a Deus que você é assim Obrigado Um beijo E quem quiser entrar em contato com a Giovana Curtir esse balanço legal Esse som raiz, som de terreiro Pisando forte no terreiro A Giovana, o telefone dela é 967-32-9146 967-32-9146 Ah, meu amor Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cereja Meu amor O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria Inverno em pleno verão Minha tristeza Se chama solidão Solidão E no outono O meu amor te espera Com beijo e sabor, cereja Cereja da primavera Ai, meu amor Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Ah, meu amor Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Beijo, sabor, cerejeira Ah, meu amor Beijo, sabor, cerejeira Meu amor, o meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão, solidão E no outono, o meu amor te espera Com beijo e sabor cereja, cerejas da primavera Ai meu amor, esse sabor cereja Beijo e sabor cereja, beijo e sabor cereja Meu amor, esse sabor cereja Beijo e sabor cereja, beijo e sabor cereja Meu amor, esse sabor cereja Beijo e sabor cereja A USP-FM apresentou O Samba Pé de Passagem Produção e apresentação Moisés da Rocha Moisés da Rocha